É muito bom né, eu sei que, pra fazer a fase de terra, uma pia, Egito, teve uma, faz de net, uma ilha, pelo que eu to ver, uma selva. E o que da pra mim parece um, parece um montanhas. Que é, no céu, e agora, no vulcão. E, e o mundo novo e o mundo estrela. Nesse, só pode entrar no mundo estrela, olha aqui ó. Pra destravar as fases, você tem que conseguir cada StarCoin de um mundo. Tipo aqui ó, tem que pegar todas as StarCoin do primeiro mundo. O segundo, o terceiro, o quarto, e assim por diante, até o ultimo. As fases são difíceis e elas têm que ajudar. Isso que eu gostaria de dizer sobre os meus programados. O jogo é desafiante, o jogo é mais fácil, eu falo só pra ele jogar. Eu vou ofender o chefe pra vocês verem, antes de terminar. O chefe fica na fase, que é fácil. Algum set... Como é que vocêsああam que foram curto? Bolas de gelo são boas porque podem destruir a magia do Kamek, eu quero que eles lançam a magia em você, mas podem destruir outros com isso e também podem destruir as bolas de fogo, o que é óbvio. O que é isso? 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 O que é isso?